O vídeo de hoje é pra você que ganhou peso após a cirurgia bariátrica e pra você do platô e do emagrecimento insatisfatório. Esse vídeo é para eu te contar a verdade, o segredo dos inibidores de apetite. Infelizmente, muitas vezes há perda de peso inadequada ou recuperação de peso após a cirurgia bariátrica. Houve alguns pequenos estudos realizados com essas pessoas que demonstram a utilidade do medicamento para perda de peso. A missão da Nutribody Care é te mostrar como conquistar resultados efetivos a longo prazo. Queremos mais mulheres se sentindo tranquilas, poderosas, autossuficientes, felizes. Então se inscreva neste canal e ative o sininho. Esse vídeo é pra te ajudar a encontrar as respostas sobre o uso de inibidores de apetite após a cirurgia bariátrica. E se você já tentou isso antes da cirurgia e está insegura agora, curta esse vídeo e assista até o fim. Me ajuda a entender algumas coisas. Me diga nos comentários quais são os motivos de uma pessoa ganhar peso após a cirurgia bariátrica. O que você acredita que propicia este reganho de peso, mesmo após a cirurgia de redução do estômago? Houve um estudo em humanos que avaliou a utilização de 15 medicamentos que são prescritos comumente por médicos da medicina da obesidade e concluiu que o topiramato foi o único medicamento que demonstrou uma resposta estatisticamente significativa para a perda de peso em pessoas que são o que? Bariatrizadas. Principalmente as que estavam em platô. Ou seja, uma medicação para controle do humor mostrou-se mais eficaz para o emagrecimento. Mas será eficaz a longo prazo? No meu entendimento, é que ao parar a medicação, o problema que causou o sintoma de ganho de peso ainda estará lá. A menos que você promova alterações de comportamento por meio de acompanhamento especializado ou por meio de automonitoramento e autoanálise. Por isso, deixamos um presente para você na descrição desse vídeo. Baixe o mapa de automonitoramento e comece a entender como a transformação pode acontecer. Se o problema que causou o ganho de peso ou o platô foi a ansiedade, é necessário tratar a ansiedade. Se foi depressão, é necessário tratar a depressão. Se foi um dos dois ou os dois motivos, você sofre com o comer emocional e precisa de acompanhamento da nutricionista, do psicólogo e provavelmente de um médico psiquiatra. Sem preconceitos. Sem julgamentos. Você não precisa de um endocrinologista. Falei, pronto, falei, 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 falei. Você precisa inicialmente rastrear os motivos reais de estar ganhando peso e de não estar perdendo peso. Faça isso sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem julgamento qualquer. Talvez seja algo simples e você conseguirá resolver assim, ó, sozinha num passo de mágico. Mas existe um ditado que diz, se quiser ir rápido, vá só. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas. Partir para a ação é o que traz sucesso. Você participaria de um grupo de emagrecimento online? Me conta nos comentários desse vídeo e a gente se vê nas lives semanais e no próximo vídeo.